Pararara, estamos de volta, show do esporte Cruzamento, Marcelo Monteiro, olha o gol, Dudu João Paulo, aí o Augusto Maquilaudro para o show do esporte Olha o perigo, de volta o show Graças a Deus Show do esporte Ah, sentar um pouco, a perna está doendo Número 8, Zeca Rebello Ele perdeu a bola para o João Paulo Cruzamento Olha o Richa, vai começar de novo, Richa, vai começar de novo Encontra o Paulo Roberto Paulo Roberto vincou na saudade O Richa volta correndo para o gol Só para falar, o João Kleber foi querer imitar ele e tomou um gol que o Pelé não fez Semana passada Depois eu conto Fábio, erro o passe O gol não sai Vai ver o caralho do Pelé Onde é sobra? 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 Está mole, está mole André Milton Leite tocou Pediram pênalti Os juízes vão dar a seguir Está aí o João Paulo Vamos ver o que vai acontecer aí Vamos lá, a falta vai ser cobrada Falta, falta, falta Vamos lá, gente A falta vai ser cobrada agora pelo time do Olimpíada de Marsella Que vai empatando O time do Santo Etienne Paulo Roberto cruzou Vamos lá, vamos lá Esquita, está partindo aí? Está lá Já 25 a gente está aí de novo, hein? 25 a gente está aí É o Evandro? É o Evandro para pedir para falar com o pessoal Beleza, fala aí Quanta coisa dia 25 eu dou a forra aí Beleza, tudo bem Obrigado, Mesquita Um abraço, cara Segue o jogo Vamos lá Vamos lá, vamos lá O jogo continua Beleza? Beleza, meu querido? Tranquilo? Tranquilo Aí antes do jogo de vocês Posso falar contigo aí? Fala, cara Eu não estou sentindo Eu estou falando com o outro ali, cara Não, é porque eu gravei o jogo de vocês O último eu gravei Segue o jogo Cruzamento Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, Augusto Está valendo Roberto Anísio João, Robertão João Paulo Rodrigo Bateu O Richa Tocarela Bola sai Cornei Cornei Bola sua Vamos lá Vamos lá 1 a 0 0 a 0 Gol não sai Milton Leite Vamos lá, gente Augusto Augusto Parou Augusto recebe o cartão amarelo Derrubou o André O Augusto Acaba sendo premiado Com o cartão amarelo Ele não reclamou Acho que até reconheceu Que exagerou Ele reconheceu Que exagerou Na falta, né E a bola E a bola é do time verde No Santa Tiene Bola é do Richa de novo O gol não sai 8,55 João Paulo Último jogo Vai ser Mônaco E Nantes Último jogo do dia Time do Capitão Gancho Contra o Alexandre Garcia Vai ser engraçado Quem gosta de boas risadas Vai ter o Capitão Gancho E o Alexandre Garcia Jogando Um contra o outro O Richa cobra o tiro de meta João Paulo contra Daniel João Paulo ganha do Daniel Fábio Marcelo Monteiro ganha o lateral Segue o jogo Marcelo Monteiro Fernandão Ih, Fernandão tá botando a banca lá O Emílio Surita Continua fora Augusto Rogério Tony Ramos Saiu o Arda Turan Arda Turan tá no banco E o Rogério Continua no time Milton Leite O Radialista O Radialista Milton Leite Paulo Roberto A gente vai fazer o seguinte Vamos tomar um café Break Vamos fazer uma pequena pausa Daqui a pouco a gente volta Voltamos já Perdão Tchau Tchau Tchau